Isso é abuso porque eles acham que tem autoridade, não conseguiram chegar na brigada e estão aqui e estão abusando porque o meu coisa está seco. É abuso chegar na brigada. Vocês estão notificando porque o meu coisa de limpador da para-brisa não tem água, é isso? É isso? É isso? Eu fiz uma pergunta, o carro é meu, eu tenho direito de saber. Qual é o motivo que vocês estão notificando o meu carro mesmo? Qual é o motivo que vocês estão notificando o meu carro, senhora, por favor? Fala com o colega que está autuando. Qual é o motivo que o senhor está notificando? Equipamento ineficiente do operante. Qual o equipamento? Qual o equipamento? O limpador. Não, o limpador está funcionando. Eu vou ligar ali e vou mostrar que está funcionando. Ó, ele está me notificando porque o limpador de para-brisa não está funcionando. Ó. Eu dei de grávida, a senhora tem que ligar a água. A senhora não ligou a água do limpador de para-brisa. Vou ligar, eles estão me trazendo a água e eu vou ligar. Eles estão me trazendo a água e eu vou ligar. Ah, então a senhora confessa que ele está sem água. Está sem água. Eu não sabia e vou colocar. Isso aí é motivo para vocês me notificarem. Equipamento obrigatório e ineficiente no operante. É, vocês não têm mais o que fazer do que se preocupar com a água do meu para-brisa. Tchê, isso aí, olha, vai dar problema certo. Ah, mas vá. Me deixa, por favor. Se eu precisar, não, pode? Tá, muito obrigada. O problema do meu limpador de para-brisa é que não tem água no reservatório e os três ali estão me notificando por causa disso. Tá, nós vamos ver o que fala a lei. Onde é que... Muito obrigada, tá? Com certeza eu vou precisar porque eu vou processar. Cada minuto de trabalho que eu estou perdendo eu vou processar. Deu? É aí que vai, né? Uhum. O senhor pode, por favor, conferir e me entregar o documento do meu veículo? Eu mando o recibo de recolhimento para fugir, se é sério. Mas já funcionou? Já vai poder? Sim. Vai lá, confere. Por favor, vai lá e confere. Será que a gente lhe atireza o limpador? Liga ou... Seja torneado. Agora, agora... Agora, agora... Onde é que põe água nesse troço? Tá, não tá completo. Então não tá precisando? O que é que é, né? Não, isso aqui que tu botou era gasolina para o arranque. Não é aqui. Eu não sei aonde que é. Mas aqui, ó. Vai ali, por favor. É brincadeira, né? Só no Brasil. É só no Brasil isso. Tanto vagabundo na rua, eles vêm se implicar com o trabalhador que estão trazendo pais na escola. Os filhos na escola. Não, fica só. Não, isso aí vai para a internet. Hoje vai bombar eles. Eu tô dizendo que eu vou colocar na internet. Tem algum problema? Divulgação da imagem. É o mínimo que eu falei que saber. Não tem problema. O senhor não está na rua? O senhor está me notificando porque não tem água no meu para-brisa. Pode colocar. Tá satisfeito? Agora sim. Então me entrega... Tá, então me entrega o documento do meu veículo, por gentileza. Isso aí não vai ficar... Ah, mas não vai mesmo. A enrolação dos dois para fazer uma notificação. Porque o coisa do reservatório do limpador do meu para-brisa estava seco. Tá? E eles estão me notificando por causa disso. Eu estou em frente à escola do meu filho indo trabalhar. Não, não vou. Então a senhora recebeu pelo correio. Com licença. Obrigada. Obrigada. Eu fico indignada de querer tirar dinheiro da gente. Aham. Me dá teu contato, só. Não, não vou da fé. Não te preocupa. Eu só tô bem atrasada para o meu trabalho. Obrigada, tá? Eu te ligo. 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 A CIDADE NO BRASIL